Boa noite, Silvia. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, e é importante a gente frisar nesse caso que o crime foi solucionado em quase menos de 24 horas depois que foi comunicado à Polícia Civil, porque esse idoso mora no Rio Grande do Sul e logo depois que desconfiou o golpe do falso número, ele procurou a Polícia Civil que entrou em contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui do estado de Goiás que conseguiu prender cinco suspeitos de fazerem parte deste grupo que tem a sede, a cabeça, aqui em Goiás. Quem está ao meu lado é o doutor Daniel Oliveira que vai explicar mais detalhes para a gente. Delegado, boa noite. Como é que vocês conseguiram chegar até esses suspeitos com tanta rapidez? É, por meio das contas que receberam, a gente verificou que se cuidavam todas de contas situadas na cidade de Goiânia. Então, a gente iniciou diligências logo na manhã de hoje e a gente logrou capturar aqui na cidade de Goiânia, num camelódromo ali no setor Campinas, três dessas pessoas, né, sendo duas que de fato receberam esses 28 mil reais e a pessoa que agenciou essas duas pessoas. E na cidade aparecida de Goiânia, a gente capturou outra pessoa que teve sua conta indicada para receber, mas que a vítima, felizmente, chegou a perceber que se cuidava de um golpe e não transferiu mais e também a pessoa que agenciou essa outra pessoa. Delegado, qual é o perfil desses suspeitos? Porque eles foram presos num local bem movimentado, parece que estavam até trabalhando. Sim, esses que estavam no camelódromo, eles trabalham naquele local. Não são pessoas que têm histórico criminal e uma delas, uma de aparecida que agenciou, ela de fato tem várias passagens criminais. Então, sim, são pessoas que trabalham, mas que resolveram ganhar um dinheiro fácil no sentido de ceder suas contas para o recebimento desses valores, o que tem acontecido bastante. Então, a gente deixa aí o recado de que não é só quem aplica o golpe diretamente à vítima que vai ser responsabilizado. As pessoas que estão cedendo, vendendo suas contas para recebimento de dinheiro, ainda que elas não saibam exatamente como se deu o golpe, elas respondem na mesma medida. Inclusive, delegado, a gente tem aqui, na verdade, a gente tem aqui um relato da filha desse idoso que mora no Rio Grande do Sul, porque ela mora no Nordeste, parece, né? Ela mora no Nordeste. Ela mora no Nordeste e ela vai explicar para a gente como que o pai conseguiu ali, né, descobrir que, na verdade, estava sendo enganado. Vamos ouvir. Eu quero aproveitar para deixar registrado, assim, parabenizar a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Goiânia que agiu muito rápido. A gente não recuperou o dinheiro ainda, né? Esse é o segundo passo, mas eu acho que o mais importante é que a gente fique alerta e que sempre que acontecer isso a gente procure realmente a polícia e tente juntar o máximo dos dados para conseguir dar suporte a essa denúncia e fazer com que cheguem a essas pessoas. É isso mesmo, né, delegado? Inclusive, a vítima disse que achou estranho a quantia elevada a todo momento pedindo mais dinheiro. Foi aí que ele conseguiu o contato direto com a filha. E esse é o caso, né? A partir do momento que a pessoa recebe uma mensagem como essa, primeiro, para poder confirmar se é realmente o parente que está precisando. Sim, nossa dica de segurança é essa. Para que se verifique que quem você está conversando é de fato a pessoa que você imagina ser. Então, assim, não adianta somente ter a foto da pessoa ou mesmo o nome. É necessário, em caso envolvendo dinheiro, que se ligue e converse diretamente. E outra situação é que a pessoa, quando for, de fato, após ter confirmado que é aquela pessoa interessada, que verifique a conta de quem está sendo transferida. porque não faz sentido alguém pedir dinheiro emprestado, sendo que a conta indicada é no nome de outra pessoa. Delegado, só para a gente encerrar rapidinho, vocês falaram para a gente que o alvo agora são justamente as pessoas que emprestam contas, né? Porque, nesse caso, essas pessoas que foram presas iriam receber R$ 200,00. Sim, elas, de fato, receberam a quantia, mas elas sacam e já passam para alguém que passa recolhendo. Em troca disso, eles oferecem aí no Facebook e outras redes R$ 200,00, R$ 400,00, algum valor nessa quantia. Então, nossa repressão agora está voltada para esses laranjas, porque se existem essas pessoas que emprestam, o crime vai continuar acontecendo. Delegado, muito obrigado pela participação aqui, Silvia. A gente volta com você e fica a dica do delegado, antes de fazer qualquer tipo de transferência, porque eles vão ali justamente nos idosos, são pessoas mais ingênuas em relação a esse avanço da internet, avanço, do modo geral, de todos os aplicativos, e aproveitam ali e acabam aplicando esse golpe. Então, primeira coisa, liga, confirma, se é você mesmo, se é realmente o parente que está precisando dessa ajuda. Douglas, não é muito difícil as pessoas mais leigas entenderem que o futuro do crime é o estelionato. Vamos pensar que o Brasil, os políticos, comecem a pensar numa mudança da lei ali no Código Penal em relação ao estelionato. Vai levar uns 10 anos para eles decidirem fazer isso e começarem, de fato, a executar a ação em Brasília. Até lá, meu amor, o pessoal vai sambar na cara da gente, porque não dá cadeia direito. Dá cadeia, é preso, mas é solto brevemente e, infelizmente, os caras também vão optar a agir pela internet, estando de qualquer parte do Brasil. Agradeço ao delegado e pela participação a sua também, viu, Douglas?